Olá, olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos aqui no canal, olha só, o vídeo de hoje é pra você. Tem aí uma página de Facebook pra divulgar aí seus serviços, seus produtos, sua empresa, sobre você. Você que tem uma página, esse vídeo é pra você, tá? Essa é uma forma que a gente vai divulgar, vai mostrar pra você como que você faz pra bloquear palavras indesejáveis, isso mesmo. Sempre tem aquela pessoazinha que vai lá na tua página e coloca alguma coisinha desagradável, alguma coisa que não é legal, que não agrega pra nada. E aí você assim evita essas coisas aí, tá? Pra que você também não tenha comentários ruins aí, tá? Não tô dizendo aqui que você não presta um bom serviço, claro que todo mundo tenta fazer o seu melhor, mas às vezes acaba que nem todo mundo agrada a todos, cada um tem o seu gosto, né? Então, pode ser que acabou, que você não agradou alguma coisa e a pessoa quer ir lá na tua página e colocar um comentário lá só pra... só pra complicar a sua vida aí, ou um concorrente seu vai lá comentar alguma coisa ruim, né? Então, você vai ter aqui uma forma bem simplesinha pra fazer com que você bloqueie isso e deixe tua página bem tranquila lá, até porque é pra você que anuncia quando tem muitos comentários ruins sobre o teu produto, uma que não vende mais, né? Já não vende. E outra que também o Facebook entende como um péssimo negócio, às vezes acaba até derrubando tua página. Então, evite ter aí comentários ruins, claro que a gente sempre, todos, né? As pessoas que trabalham aí hoje, todo mundo tenta prestar o melhor e tenta fazer o seu melhor e prestar o seu melhor trabalho, né? E oferecendo o seu melhor produto, né? Mas é como eu vi, é como a gente, todo mundo sabe, tem um ditado que diz que nem todo mundo consegue agradar a todos. Então, vamos lá pro vídeo e eu vou mostrar pra você como é que faz essa forma pra você colocar aí, negativar esses comentários. Olha só, pessoal, antes de ir pra tela mostrar pra você, eu quero te convidar aqui a se inscrever no canal, tá? Muitos vídeos sobre marketing digital, renda extra e, olha só, inteligência artificial também tem muitos vídeos aqui no canal. Então, vai ali, clica no botão e se inscrever não se custa nada, clica ali, clica aí, se inscreve, faz parte aqui da nossa comunidade dos vídeos aqui do canal, tá? Então, vamos lá pra tela agora e eu vou mostrar pra você como fazer esse passo a passo que é bem simples, vamos lá. Muito bem, pessoal, olha só, aqui no Facebook, tô aqui com o meu Facebook, você vai escolher uma página, tá? A sua página pode ser encontrada aqui em cima ou as páginas podem estar aqui embaixo, tá? Então, eu vou pegar como exemplo aqui a primeira página, aqui uma primeira página e, olha só, se você vir aqui, então, aqui, você vai ver que nesse segmento novo, os Facebook estão atualizando bastante e, ele pede já aqui, ó, mude para uma página e tal, né, para realizar mais ações. Então, clica em alterar, tá? Pra gente poder encontrar as configurações que a gente precisa, que seria o quê? Configurações, tá? Você vai vir em configurações, você vai vir aqui, ó, privacidade, tá? Siga os passos aí, tá? E publicações abertas. Depois, você vai enrolar até lá embaixo e você vai encontrar aqui, ó, moderação de conteúdo, pessoal. Aqui, ó, ocultar da sua página comentários que contenham determinadas palavras, tá? Então, aqui, ó, você tem também aqui, ó, filtro de linguagem ofensiva e aqui, ó, aqui, pessoal, você vai poder colocar aqui, 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 diz bem explicadinho, tá? Mas você pode estar colocando aqui, ó, por exemplo, ó, você pode estar colocando aqui, ó, não serve vírgula, ruim, vírgula, sempre é uma palavra com vírgula, tá? Não quero vírgula, tá? Você vai colocando tudo aqui. Ah, e se você também tem uma lista, por exemplo, se tiver uma lista aí, que você queria colocar no Word aí uma lista, você pode estar clicando aqui e carregando essa lista aqui pra dentro, tá? Eu vou ver se tem uma lista agora aqui pra carregar, pra mostrar pra vocês como fica. Eu fui procurar aqui, pessoal, mas não encontrei, porque a lista, ó, tem que ser em CVC, tá? Então, vamos lá. Então, você vai escrever aqui, pessoal, ó, como eu coloquei aqui, ó, não presta, vírgula, não quero, vírgula, não, não é. É bom, pode ser dado, pode até dar enter, tá? Você pode estar colocando aqui todas as palavras que você acha que são palavras que você não quer receber aqui, tá? Mostrar variações, ó, não tem agora aqui, porque tem que colocar mais palavras aqui, ó, limite de mil palavras. Então, você vai colocando aqui, ó, aqui, ó, tem um maisinho, vai adicionando aqui, pessoal, e depois, simplesmente, você vai clicar aqui em salvar, tá? Aqui em filtro de linguagem ofensiva, olha só, aqui você, ó, tá desativado, ó, mas aqui já diz, você pode optar por ocultar publicações e os comentários com linguagem ofensiva na sua página. O Facebook ocultará palavras e frases ofensivas denunciadas com mais frequência. Então, ó, legal, então aqui, ó, faz isso aqui, ó, deixa ativado pro Facebook, ele mesmo, fazer o quê? Cuidar aí pra que as palavras ofensivas não apareçam na tua página também, tá? Palavras ofensivas. E aqui você coloca o que você acha que, de repente, possa ser ruim, aí que algumas pessoas possam estar comentando e colocando na tua página sobre teu trabalho, seu produto, seu serviço, qualquer coisa, ou que sejam palavras indesejadas, né, palavras que possam estar incomodando aí seu segmento, tá? Então, é só ir colocando aqui, você pode estar colocando aqui o limite de mil palavras-chave, tá? Então, é bastante palavra, dá pra se livrar de muita coisa ruim que possa estar querendo causar em sua página, tá bom? Muito bem, pessoal, olha só, espero ter ajudado você com esta dica aí, tá? Espero ter ajudado de coração mesmo com essa dica aí, que você aí não tenha, claro, nenhum comentário mais ruim, nada aí que venha atrapalhar suas coisas, tá? Use aí, faz na tua página, sempre que você cria uma página nova pra trabalhar, qualquer coisa, já vai lá, não esquece, coloca isso daí, garante já, né, não que você vá fazer coisas ruins aí, que vá ter a chance de dar, a chance pras pessoas colocarem as coisas ruins, mas é melhor você precaver, sempre que você tá já fazendo aí coisas certas aí, porque como eu disse já no início do vídeo, nem todos agradam a todo mundo, então, às vezes pode estar fazendo tudo certinho, mas pra alguma pessoa não era como ela queria e aí já criou um motivo pra ir lá e colocar algo ruim, tá? Então, se inscreva no canal, logo mais estamos de volta, até mais, tchau, tchau!